Música Oi gente, aqui é a Reviz, serão muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera É o seguinte, dessa vez eu vim trazer pra vocês um minigame que faz um tempinho que eu não trago no canal Desde que, cara, desde que eu comprei o BZ novo, eu não tenho, eu não joguei ainda esse minigame Pra jogar comigo, pra dar aquela inaugurada, eu trouxe aqui o Matheus Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus Sim galera, então vamos lá, a gente tá em cima aqui da nossa limusine, né, olha só a nossa limusine, velho Vai vendo, ó Vai vendo galera, vai tirando Pega Olha isso daqui, olha, eles usaram, colocaram Tá muito louca O chão, o chão é feito de carpete, o teto é feito de carpete, velho, olha Sim, já pega essa limusine aqui, é muito chique Melhor ideia, melhor ideia Bom galera, o Black Fire é um minigame muito fera, vocês vão ver como que funciona e a gente vai entrar em uma partida e nós já voltamos Bora lá Beleza, entramos aqui em uma partida e a primeira, mano, é a primeira vez que o Matheus joga isso daqui, velho, primeira vez Boa Matheus Eu acho que eu tô certo Se não laga, né, no PC novo, pelo menos não pode lagar, né galera, vamos lá Ai, ai É pesadinho isso aqui, hein Sim, é pesado esse minigame E que cor é essa, velho? Vem pro branco, pro branco, vem rápido Matheus, corre Boa Matheus, boa Matheus Ó, tão imitando aqui no negócio, tamo dançando legal Tamo dançando legal, tutus, tutus quero ver, vamos lá Tutus, tutus Enquanto isso, vizinho tá fazendo uma festa aqui do lado, tá tendo realmente música alta pra caramba Mano, tomara que eu tô na cor certa, se não tiver eu ficar triste Você tá, você tá na cor certa Cuidado com o rosa, que é meio roxo Ah, tem tipo, cores muito parecidas Qual que vai vir, amarelão Ah, amarela de boa, amarela de boa Amarela tranquilo Tranquilão Vamos lá Super Porque eu seguro o shift, velho, eu sou muito cagão Você é cagão, Matheus? Eu seguro o shift Você é cagão nas caras, Matheus? Pretão, pretão Ok Ah, não Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Não Ah, eu tava no ar, velho Meu Deus, Matheus, que decepção Não, você viu que roubado, eu tava no ar, era pra contar É, sim, você tava no ar Você pula assim, ó, você vai em qualquer lugar Se você tiver no ar pulando, não encostado no bloco, você ganha Nossa, já tava encostando o negócio Ó, eu tô te vendo daqui, ó Matheus, torça, torça, torça Torce por mim, Matheus Tu vai ganhar Você vai virar líder de torcida Dançarino Eu vou virar o dançarino de fora Boa Não, você vai virar a minha líder de torcida Boa, boa Você vai se vestir com aqueles, com aquelas sainhas lá e vai fazer pompom Pompom Tchututu É aqui, é aqui, se não for aqui Aí, boa Boa Gostou do meu pompom? Boa Gente, desculpa, mas o Matheus é meio aleatório assim mesmo, tá? Aprendam a conviver com ele Bom, tchutu Vamos lá Vamos dançar aqui Pompom Eu tô fazendo pompom Nossa, esse Ok, boa Nossa, velho O seu deu certo, por que o meu não deu? Porque eu aterrizei no bloco, né? Você caiu Não, eu... Ah, velho Nossa, não Escutiu, velho Caraca, quase que eu tinha conseguido Isso foi roubado, isso foi roubado Não valeu, não valeu, galera Sacanagem, tô bem triste Tô bem triste Explodiu o negócio bem aí em cima de você que eu vi Não valeu Tô bem triste Não valeu, foi roubado porque teve explosão Sim, sim Então vamos para a próxima, Matheus Vamos imitar na próxima Vamos, vamos, lógico Beleza, galera Entramos aqui em uma partida Eita, já é o laranjão aqui, Matheus Laranjão Toma cuidado Laranjão Laranjão Sim, o laranjão Sim, o laranjão Vamos lá Eita Qual será a próxima cor? Qual será a próxima cor? Tem a cor Aqui, nossa, Bia, que vinha essa cor, velho Nossa Sabia Vem, Matheus Boa, Matheus Caraca, às vezes vem muito longe de onde a gente tá, né? Sim, sim Só tinha nas quatro pontas do mapa Complicado, complicado Agora é branco, não Não é branco, não É rosa Meu Deus Ali, 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 ali Pink, pink, pink Não Não Bom, essa daqui, todo mundo morreu, velho Morreu, quem ganhou? Você tem uma ideia, Matheus? Teve uma vez Matheus, teve uma vez que eu tava jogando, aí tinha dado uma partida Na primeira, assim, foi a primeira cor, todo mundo sobreviveu Na segunda cor, todo mundo caiu, sobrou uma pessoa, ele ganhou Juro Na segunda cor O cara me mitou, velho, mitou muito e eu tava gravando ainda Caraca Juro, galera, foi mito aquela partida Mas ok Vamos pra próxima que tá complicado, cara Tá complicado, vamos lá Sim Beleza Galera, entramos aqui em uma partida Meu Deus, tem um bloco marrom aqui Nossa Não, não, não Você morreu? Não, não Tô vivo Boa Ó, provavelmente vai ser a última cor aqui Sabia, velho Eu sou mita desse jogo Eu sei a lógica, a física, a teoria quântica, velho Não sei nem o que eu falei agora, mas é nóis Vamos lá Matheus E agora, Bibi, qual será? Será? Não, foi a Cian Eu tava bem em cima da Cian Mano Aqui, meu irmão Boa Boa Boa, Matheus Ninguém morreu, né? Um moleque morreu Acho que vai ser esse Na hora que vai trocar de cor É, sim, sim, sim Por isso que eu falei É a primeira vez que eu jogo com esse PC novo Porque esse jogo é bem Você caiu Ah, não, não acredito que eu fiz isso Você caiu? Não acredito que eu fiz isso Eu não acredito que eu fiz isso, velho Eu tenho doimento Eu vou chorar, Matheus Eu tava em cima do bloco Aí, tipo, já tinha caído todos os blocos Eu fui lá e me joguei Sem querer Eu fiz Vamos pra mais uma, então? Matheus Eu vou chorar Hoje é oficialmente o dia do meu azar Juro, galera Hoje é oficialmente o dia do meu azar Vocês não tem noção Pra quem me acompanha nas redes sociais Sabe que hoje é o dia do azar, galera Primeiro que eu faço uma live stream Que dá totalmente errado Segundo que eu tomo banho de banho gelado hoje Porque eu tomei tarde banho Terceiro que o vizinho começa a fazer uma balada aqui do lado Que eu não consigo nem gravar E quarto, eu faço uma cagada dessas no jogo Então hoje é o dia do azar Sim, e quinto que eu me as costas Tô doendo pra caramba Porque eu fui pela primeira vez na academia da vida, assim E eu tô com muita dor, cara E ainda meu garganta tá começando a doer pra piorar Tá sensacional, velho Tá sensacional, eu juro Alguém jogou uma macumba Mas uma macumba muito forte, tá ligado? Que o cara, assim, não conseguiu jogar macumba a minha vida inteira Jogou acumulado dessa vez Vamos entrar pra próxima, Matheus E vamos tentar chutar Chuta que é macumba Vamos chutar isso aí Vamos chutar Beleza, galera Vamos lá, vamos dançar aqui Eu estou preparado Tuts, 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 quero ver Vamos lá Tuts, tuts, tuts Só no passinho do Romano Tamo bem Faz o passinho do Romano Cuidado pra não cair, velho Acho que agora vai em branco, hein Ah não, veio Meu Deus Veio o marronzão, Bibi É esse? Eu acho que é Fala que é esse É, é esse Nossa, eu juro Se alguém cair aqui Teve um cara que morreu, velho Juro Sério? Teve um cara que morreu Meu Deus Ó, 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 Gray Aqui, aqui Cheguei Nossa, eu tô num fininho aqui Tomara que dê certo Consegui Consegui Ninguém morreu nessa Aí que é ruim Aí que é ruim, né Era pra morrer uns 20 De novo, a mesma cor Branco, boa Mano, se morrer nisso aqui Tem que ser muito ruim pra morrer numa coisa fácil dessa, tá ligado Ai, calma, trocou aqui E agora? Acho que é laranja agora, hein Não, vermelho Vermelho Ah, esse aqui tava fácil Esse modo de mapa é fácil Você não acha fácil, Matheus? Morri Mentira Eu acho fácil Por enquanto Ah, agora é difícil Tem muita cor Aqui, amarelão Amarela O coração Hoje é dia Ó, quem morreu Escutei o raio E agora? Amarelo de novo Boa Isso aqui tá muito fácil Tá fácil demais Oi Oi, Matheus Turmão Oi Vamos dançar Tuts, tuts Quero ver A gente vai morrer se a gente não prestar atenção, Matheus Verde, verde, verde Ai, ai Cheguei no verde Verde Tá muito difícil isso aqui, tá ligado, Matheus? Tá demorando isso aqui Porque tem 20 jogadores no começo da partida Agora só que tá com Mal o quê? Aí Tá com 16 Vai Ah, não Fala, Matheus, você é muito ruim Eu tava muito longe da cor De 16 passou pra 8, galera Isso que é ruim Se você estiver longe da cor, não dá tempo de chegar Não Não consegui chegar, Matheus Então, era isso que eu acabei de falar Então, galera Agora a gente vai pra última partida do jogo E a gente vai mitar, cara Mitar na próxima Vamos lá Belezinha, belezão, galera Entramos em um partidão E agora a gente vai ganhar essa partida Nossa, eu ia falar que é lucky block Que lucky block, velho Moleque brisa Ah, eu tô brisa Eita, que cor é essa, velho? Agora um monte de gente vai cair Porque tem cor parecida Purple Oh Ah, pouca gente caiu Só dois Só duas pessoas caíram, galera Boa Ai, meu Deus Eu tô com medo, velho Não sei porquê, mas eu tô com uma sensação estranha Aqui, boa Cadê o azul? É o blue, é o blue, é o blue É o blue, é o blue, é o blue Pra quem joga esse jogo, galera A melhor coisa é colocar no chão Porque aí você compara um bloco com o outro Sim, sim O ruim é se você estiver longe do bloco Boa Isso, boa Boa, boa Ainda bem que eu tava perto desse Consegui, consegui Ainda bem que eu estava perto Sim Ó, agora é complicado Vai ser o vermelho Vai ser o... Tá aqui Eu eixo Isso aqui é fácil, pelo amor de Deus Não, mas se você estivesse no meio e fosse o de lá da ponta É verdade Aí é complicado Ah não, mas eu acho que dava pra chegar, mano Porque as cores estão bem visíveis Agora eu acho que vai ser o blue Não, vai ser o vermelho Boa Ah, tá bem fácil o mapa aqui Se alguém morrer, na moral, pode se matar Porque tá... Ó, os carinha ficam pulando ali, ó Aí morrem, sabe por quê? Blue Ó, atrás aqui, atrás, atrás, atrás Vem, Matheus Boa, nossa, foi por pouco Foi por pouco, galera 12 pessoas Acho que vai ser o black agora Agora vem Não, branco Totalmente o contrário, tá ligado? Eu falei preto, veio branco É, black and white Black and white, vamos lá Galera, tá com 11 pessoas E agora? Vermelha, essa é fácil Essa é fácil Boa Ai, meu Deus Ok 11 pessoas, tem galera Vamos ver se agora A gente vai imitar, hein Estamos chegando pros próximos sinais São quantos rounds aqui? Tem limite ou não? Branco, GG Isso aqui é de boa É, até todo mundo morrer Ah, então vai infinito ali os rounds Sim, aí vai ficando mais rápido Ah, tá, tem um speed level, né Sim, vai ficando menos tempo Caraca Laranjão, vem Laranja, aqui atrás, atrás, atrás Vem, Matheus Ah, Matheus é muito ruim, pelo amor de Deus Tem oito pessoas agora, galera Acho que eu vou ganhar essa aqui, hein Então vai, Bibi Quero só ver Olha isso aqui, hein Estou vendo, estou vendo Aê? Teve gente que morreu já? Boa Boa, cinco pessoas, Matheus Vai, vai Ah, essa aqui é difícil, meu Deus Agora complicou Branco aqui, boa Está perto, está perto Boa, consegui, 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 consegui Boa Ah, essa tá fácil Essa tá fácil Fica meio que no meio Essa aqui, é essa aqui Boa Só tem mais um, Matheus Boa, boa, vai Matheus, vamos pra final, Matheus Fica perto Estava em cima, estava em cima da cor Boa Caraca, agora está difícil, está muito rápido Sim, está rapidão Tem que ficar perto, ó Essa cor Oh Oh, não O cara morreu junto comigo O cara ganhou Caraca, ele mitou, velho Ele estava perto da cor Ele mitou Sério Nossa, que sorte que ele deu Ele quase não andou direito Deu uma raiva Sim, galera, que raiva Mas, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão para você E Falou 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 Obrigado.